Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós somos a Dupla e a Desenidade. E estamos aqui em estilo pulha-noite. Que bosta. Pô, Santiago, eu ouvi lá o comentário do cara meu que a gente começou o vídeo mais sossegado. Ele até desanimei quando vocês não chegaram gritando. É, porque é embaçado, cara. Ó, e vocês acham que nós não lê o que vocês escrevem? A gente lê, sim. Principalmente o xingo. Que história é essa do meu bigode? Gente, ele tá passando com a marquinha pra crescer a barba. É que nem eu tô passando pra crescer o cabelo. Não, pra barba eu pensei assim. Vou deixar a barba. Quer saber? Vou deixar porcaria nenhuma. Aí fiquei com preguiça de arrancar. Aí eu vi que aqui tava crescendo. Eu não tenho barba. Não, Santiago, a barba tem ele. É, bom, é o seguinte, moçada. Música de hoje, Solidão A3. Regravado por Zezé de Camargo e Luciano em 1998. Eu me lembro que eu assisti quando eles lançaram essa música lá no Sabadão. E o Gustavo Lima recentemente. Regravou também. Porém, essa música é um dos maiores compositores do Brasil. Os dois maiores compositores da linha aí. Dani Mar, Carlos Randall. Incrível. Eu tenho um grande sucesso que eles fizeram. E a gente não podia deixar de fora Solidão A3. É isso aí. Segura esse modão aí. Fazer... Você quer num... Dó ou você quer num... Pode ajudar. Vai, vai. Você me disse que não se lembrava mais Que aquele antigo amor não tinha nada a ver Que era apenas um amigo Porra paz, perdidamente, apaixonado por você Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele vem aqui e te procura Se ele vem existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu Você não esqueceu esse sujeito Que ainda guarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro dessa história Solidão A3 não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Você me disse que não se lembrava mais Que aquele antigo amor não tinha nada a ver Que era apenas um amigo, um bom rapaz Perdidamente, apaixonado por você Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele vem aqui e te procura Se ele vem existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda guarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro nessa história Solidão A3 não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Eu tenho o amor Parabéns a Carlos Randall e Dani Mar Por essa linda obra E parabéns a Zezé e Gustavo Lima Por ter regravado isso Chique, Dani Mar Valeu, curte a voz Curte a voz